Salve galera, essa é a gente da WM. Loud Gusta acusado por rapper J3 de plagiar uma de suas músicas, mas especificamente a música Cashmiss. Será mesmo que o Gusta é um plagiador? Ao mesmo tempo que tivemos uma boa recepção do Loud Gusta com a notícia, do outro lado não tivemos isso. O rapper J3 até ofendeu o membro da Loud, falando que ele plagiou a sua música e xingando os fãs da Loud e etc. Mas o cara tá supostamente sendo plagiado, porém não precisava disso. Ok, se você não sabe o que tá acontecendo no geral e caiu de paraquedas no meu pé, calma que eu vou explicar tudo pra você. O Loud Gusta que é um dos maiores membros da Loud, e a Loud não é uma tabacaria como o próprio Jay falou. O Gusta foi contratado pela Loud pra ser meio que o criador de músicas da organização, e a treta é por causa de música. O Gusta produziu uma música chamada Camisa da França, essa música feita por outro integrante da Loud, o Coringa. E esse videoclipe foi postado no canal do Loud, o Coringa, no dia 22 de agosto. Porém, 17 dias depois, no dia 5 de agosto, o Jay postou a música Cashmiss no seu canal. Ambas as músicas foram gravadas em São Paulo, que uma das reclamações que andam fazendo, falando que o cenário é muito parecido e tal, mas o que o Gusta iria fazer? Viajar pra outro planeta pra gravar seu videoclipe? Só porque o Jay gravou nesse local, nessa parte eu discordo do Jay 3, o ambiente não seria uma justificativa pra plágio. Principalmente porque nem é tão parecido assim os locais, na minha opinião. Mas eu concordo com o Jay 3 apenas em um ponto e trecho da música. Depois de saber dessa treta entre esse rapper que até então eu não conhecia e o Loud Gusta, resolvi eu mesmo ver primeiramente o videoclipe do Jay e depois o do Gusta, pra tirar as minhas próprias conclusões. Então, depois de ouvir a música dos dois, achei o início muito idêntico. Se vocês forem reparar depois, tem uma melodia como se fosse de uma harpa tocando antes de ambos começarem a cantar. E confesso que essa melodia, ela é bem parecida nas duas músicas e teria de haver uma análise mais profunda pra ver se realmente é a mesma melodia. Mas, na minha opinião, se houve mesmo plágio por parte do Gusta, pode ter sido apenas no começo, porque o ambiente e beat não são os mesmos, são apenas parecidos. Mas, ao invés do Jay ter conversado com o Gusta pelo direct do Instagram mesmo, já foi gravando uma série de stories ofendendo o Gusta e todos os membros da Loud. Mano, é que infelizmente, parça, eu amo trap, mano, mas depois que surgiu o trap, abriu margem pra vários loucos, assim, ó, pular de peito no meio do rap, mano. E achar que todo mundo é bobo, igual os boys que eles convivem, mano. Eu quero que se foda você e todos esses boys desse bagulho de nome de tabacaria aí que eu nem sabia que existia, mano. Pão no pão de vocês tudo, parça, eu não quero o seu hype, eu não quero os seus fãs, nem seus seguidores, nem viu. Se você liga pra isso, eu não ligo, parça, eu quero que se foda. Mas eu quero reconhecimento pelo meu trabalho, tá ligado? E pelo bagulho que você plagiou, que você sabe que você plagiou e é poucas ideias, parça. E é claro que, com isso, os torcedores da Loud foram lá xingar ele. E vocês sabem como são os torcedores da Loud, provavelmente já presenciaram isso em tretas antigas. Como foi a treta dos fãs da Loud e a Dripaz. Porém, a diferença é que a Dripaz queria colocar um pouco de culpa em cima da organização, diferentemente do Jay, que já disse em seus stories que o negócio dele é com gusta, que não tem nada a ver com essa organização, com o nome de tabacaria como ele mesmo se refere. Pode ser que tenha sido coincidência da melodia e locais das gravações serem parecidos? Talvez sim. Mas também pode ser que foi um plágio? Talvez. Houve um erro por ambas as partes, tanto pelos torcedores da Loud estarem indo hatear o cara, que está apenas lutando pelos seus direitos, porque, é como ele disse, fazer uma música com o videoclipe daquilo e não é uma tarefa fácil. A criatividade, grana investida, tempo na criação de um vídeo é muito. E quando você vê alguém que fez algo parecido com o seu, porém está tendo habilidade maior porque a pessoa já é grande, etc. É difícil. Eu sei como é isso, porque eu gravo vídeos aqui no YouTube, e quando alguém maior que você aqui na plataforma pega seu conteúdo e tem mais views e reconhecimento, não é uma sensação muito boa. Parece que você jogou todo o seu tempo no lixo. Só penso que a forma como o J3 lidou com o suposto plágio foi errada. Não precisaria xingar toda a organização da Loud, causando assim ainda mais treta. E quanto mais você faz isso, J, mais dá a impressão de que você quer visibilidade. E você não está errado. Tem que buscar visibilidade mesmo. Porém, não dessa forma que você está fazendo. Lembrando que eu não estou defendendo ninguém, só estou colocando o meu ponto de vista. E como todo inscrito aqui do canal sabe, a opinião é igual a bubunda, quem quer, e eu só estou dando a minha vontade. Espero que você escute e veja as duas músicas e deixem nos comentários a sua opinião. Se houve ou não plágio, mas acredito que a discussão do J vai ser com os fãs da Loud. Ou dos fãs da organização com nome de Tabacaria, como ele disse. Porque agora ele mexeu com o Joãozinho Highlight 123. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Se quiser ser membro do canal, é apenas R$ 4,99. Você vai ter o verificador no nome, figurinhas exclusivas, acessos antecipados a vídeos e etc. E se é novo ou nova no canal, cai de boca no meu pau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.